Eu cheguei lá no curso, quando eu era lá no produtor, eu cheguei lá desempregado, sem muita perspectiva, fazia um trabalho de bico. E eu não entendia nada de obra, mas eu fui indicado lá e eu saí de lá não só como uma profissão, eu saí de lá com a mente aberta. De lá para você pegar um serviço, outro serviço e sempre vendo as orientações dele, o Facebook perguntando as coisas, sempre deu uma orientação, eu abri a minha empresa e hoje, graças a Deus, a gente está bem, Deus enviou aí dependência financeira, não vou dizer que a gente está muito, está rico, mas a gente está bem, daquela hora, do jeito que eu cheguei lá, entendeu? Para onde Deus me trouxe até aqui, claro que foi com esforço, dedicação, nada é fácil, mas, cara, agarra mesmo, essa é uma profissão muito honrada, a gente trabalha com o sonho das pessoas, é muito bom quando a gente termina, cara, ficou lindo, ficou melhor do que as nossas expectativas, entendeu? Isso traz uma satisfação muito grande, isso traz dinheiro, porque esse cara que postou vai te indicar outro e vai, não traz dinheiro do bom. Entendeu? Então, foca mesmo nesse curso aí, com certeza o Barroque vai poder ajudar vocês, tanto no nosso curso como no pós-curso, é um mundo de grandes possibilidades, tanto o Barroque quanto eu, a gente não tem dificuldade em mandar ajudar as pessoas, é a mesma profissão, são concorrentes, meu amigo, o que é meu, ninguém vai tirar, ninguém consegue entrar na carga dos clientes que são meus, porque a gente pede serviço de qualidade e tantas outras coisas que englobam a vida de um profissional, então meu espaço, nem o seu espaço no contorno, então se dedique mesmo a esse curso, a essa profissão, eu estude bastante, com certeza Deus tem grandes coisas pra nós e pra vocês, tá bom? E quanto tempo foi, o Jardim? Uns quatro anos, cara, uns quatro anos, como eu falei, eu não sabia nada de aula, não sabia nada, não sabia nem medir numa trena direito, cara, mas é uma coisa bem técnica, entendeu? Quando eu saí daqui também, do curso, procurei trabalhar com outros profissionais, às vezes na obra eu não ganhava capacidade, pegava uma obra, chamava um profissional mais experiente do que eu, ia como ajudante, ganhava menos, mas eu fui pegando minha experiência, até que eu comecei a andar com as minhas próprias pernas, entendeu? Então, é basicamente isso, e outra, quando acabar o curso aí, pode me ligar e falar, pô, não tô querendo trabalhar, sempre pinta alguma coisinha pra gente crescer, tá bom? Obrigado aí pela atenção, eles abençoem todo o sucesso, tá bom, meu irmão? Obrigado.